Hoje é dia de apresentar a história dos videogames em um pôster. Eu ganhei esse pôster aqui na Brasil Game Show, foi muito difícil de conseguir, então eu vou fazer todo um trajeto pra vocês aqui, de todos os videogames da época, pra vocês conhecerem um pouco e saber o nome de cada um. Eu não sei pronunciar o nome de todos, mas a gente vai fazer todo o trajeto aqui, e aí você consegue ver desde 1972 até os dias atuais. Quais desses videogames você já teve? Quais desses você já teve e quais desses você já jogou? Porque às vezes a gente joga na casa de alguém, mas não necessariamente a gente tem o videogame. Então, coloque... Eita, deu uma travada aí, hein? Então coloque aí nos comentários, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar as notificações, chamar os seus amigos, que aqui é vídeo novo todo dia, sempre meia-noite, horário de Brasília. Maravilha, acho que é isso. E você, já contou as histórias dos videogames hoje? Ou a história, né? Sem plural.